Fala galera, beleza? Eu sou o Elton Carlos, pra quem não me conhece, eu sou o irmão da Thaís, o cunhado do Thiago Pessoal, como vocês estão vendo aí, o Thiago tá me trolando bastante e hoje eu tive uma ideia Onde é que vai a ideia? Hoje eu vou pintar as rodas na caminhoneta do Thiago Furacan Pô, é o seguinte, já tô com as peias aqui na mão É... o Thiago, ele acabou de sair pro dentista O que eu pensei em fazer? Eu vou seguir ele e vou ver aonde ele estacionou a caminhoneta A minha intenção é pichar as quatro rodas de verde florescente e talvez fazer um desenho, alguma rabiscada na porta, alguma coisa assim E lá na hora eu vou ver o que eu apronto Aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar parado, filmando, pra poder pegar a reação dele pra vocês verem Eu acho que ele vai ficar muito, muito puto, muito puto, ele não vai entender nada Ele vai achar que vandalizaram a caminhoneta dele e ele vai ficar olhando Nossa, eu quero ver a reação dele, quero muito ver a reação dele É... aí eu vou dar um tempo A hora que ele for montar pra sair ou se ele for pra ligar pra polícia, não sei Se eu vou ver que ele pegar o celular pra... não sei Aí eu vou chegar no celular, eu vou estar do outro lado, ele não vai me ver Eu vou chegar e vou falar pra ele que foi trollagem Então pessoal, vamos lá e espero que dê certo Bora! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pessoal, achei a caminhoneta dele, tá descendo a rua e eu deixei a minha moto escondida Ali ó, vou te mostrar a caminhoneta dele pra vocês onde tá Olha lá, ó É aquela lá, ó E vamos lá, vamos lá Cara, ele vai ficar muito puto, vai ficar muito puto E ele trocou os pneus hoje de manhã Vamos lá, vamos começar Com a mão aqui é meio difícil E tá logo, vamos ter que lhe ver Um bom... Um bom... Um bom... Um bom... Um bom... Galera, agora é o seguinte. Eu vou me esconder. Eu vou ficar lá da rua. Eu vou pegar uma bala. Meu Deus, cobaiando. Eu vou ficar escondido aqui. Atrás da árvore. Ele vai sair dali. A dentista dele ali. Eu vou tentar pegar a reação dele. Eu vou ficar agachado aqui. Ele não vai me ver. Eu vou pegar a reação dele. Pessoal, ele está vindo. Ele está vindo. Olha lá. Eu vou ficar escondido aqui atrás do carro. É do Oneira, da Ferrari. Olha a reação dele lá. Tomara que ele não me veja aqui. O carro está ali. Olha ali. Olha o seu banquinho aqui desgraçado. Agora você me paga os seus tronos. Agora você toma. Tomara que ele viaja naquele meio cego. Fica naquele celular dele. Olha lá. Ele viu, ele viu. Está caçando, ele está caçando. Está caçando. A bonita que ele abriu. Vamos. Está caçando. Vou ver. Você está ganhando o barco. Vamos lá. Está caçando por aqui. E os pneus não vim que eles já trocaram Não ta entendendo nada pessoal Vai aparecer aqui Deixa eu ter vindo pra cá que eu vou lá Ele não me viu aqui Ele tá atrás do carro, atrás do mundo Ei Não é gostoso trolar os outros? Não é gostoso? Você é lascado O que você achou? Ficou bom, não ficou? Você é lascado Tô procurando pra ver o que que é Pra chegar a estranhar, pô Eu tinha que ligar pra polícia Você não fez isso não Você tá lascado Mas ficou chique, não ficou? Ficou chique? Que porra é essa mano? Tô gravando vídeo Arrumando carro Olha o que que você me faz Que porra é essa aí? Ei, eu vou falar pra você O cara me falou que é mais ou menos uns sete dias pra sair essa tinta daí O pneu Isso aqui? Mais ou menos uns sete dias Você tá louco, filho? Ah, velho Fazer o que? Não Do que que você tá aqui? É, eu vim de moto Deixei minha moto escondida lá em cima, ó Ei, mas ficou chique, não ficou? Ficou chique Ficou bonito Olha que lascado, mano O cara pintou até a porta Esse aqui Se não sair você tá lascado, filho Não, sai sim, velho Pus o pneu Acho que sai, né? Espero que saia Coloquei o pneu hoje, filho Ah, nossa, eu não sei Você vai chegar Seu serviço hoje é lavar a camioneta, tá? Não, mas não sai Não adianta eu lavar Não vai sair É uma semana assim, Thiago Mais ou menos uma semana O que que você... Esse case play? Ah, é uma tinta de pincel lá Que ele me deu lá De pincel? Falou que era pra casa, eu acho Um negócio assim Ah, vai Ah, vai Pra casa, é louco, filho? Ei Mais ou menos uns sete dias Não, mas é bom pra você aprender Você não gosta de me trollar Você não me mexeu na lenda aquele dia? Ah Tá bom Então é assim Começou a guerra, Thiago Então é assim Começou a guerra agora, Thiago Furacão Rapaz, ó Você vai chegar em casa Você vai limpar isso aqui, meu Eu gostei Então eu vou espregar a sua cara aqui Agora acho que o pessoal vai sair te gritando Thiago Furacão Só por causa do carro Eu tô procurando Vendo que tem alguém pra rua Eu não sei Onde você tava? Eu tava escondido ali Atrás da Ferrari vermelha Você é lascado, hein, filho Não, mas uns sete dias Sete dias mais ou menos aí Tá de boa aí O Thaís tá nesse rolo também? Não, o Thaís não Acho que não, né? Acho que não Você tá ferrado, tá? Se prepara com sua motinha, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí Da trollagem com o Thiago E... Agora tá lascado Tem que lavar, lavar Mas não vai sair sete dias aí Mais ou menos Ele vai ter que ficar rodando desse jeito Sete dias, caramba Eu vou rapar a sua cabeça agora, tá? Você tá lascado Eu vou rapar a sua cabeça É isso aí E manda aí mais dicas Comenta aí umas trollagens pra gente fazer com ele Com a Thaís também A gente tá devendo uma pra Thaís, hein? Você podia me ajudar a fazer uma com a Thaís agora, né? Vambora, filho Vou fazer Mas depois você nem vai esquisar Vou fazer uma trollagem com a Thaís agora Beleza? É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Valeu, fui!